Estou aqui na oficina de preto aqui, está uma negociação de moto aqui. Preto, quanto você vende a moto? Um mil. Mil reais? Você dá quanto na moto? Estou dois e quinhentos. Aí, por que você não dá uns mil? Porque eu não quero. Mais um. Quis e hãs? Olha aí. Eu vendeu pelo mil a moto. Tá certo. Por que? Eu não quero. É dinheiro demais. É. Está querendo tomar o cara. Aí você dá quanto na moto? Já botei mil e quatrocentos e não quis. Aí ele só vende por mil. É. Mas é muito sabido. Por isso está enricando desse jeito. Pois é. Não é não? É verdade. O cabo quer dar a moto por mil, quanto você bota mil e quinhentos e ele não quer? Mas você quer tomar desse jeito? Espera aí, filho. Você já quer tomar meu dinheiro também. É, porque você botou mil e quinhentos, estou para comprar. Pois é. Aí ele só vende por mil. Foi. Mas é muito bacana. O cabo desse não tem noção não, não é das coisas? É verdade. Que nem o pobrezinho lascado que nem eu. Ah, pois não é. Aí você tocha por quatrocentos. Tira o modelo. Passa aí o bicho. Ixi, Maria. E aí, você tocha por qual time? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Aí está certo. Sou Flamengo até morrer. É. Qual merece não? Armaria. E quem acha ruim que se lasca? Cadê que você botou mil e quinhentos na moto? Foi. Aí preto só dá para o mil. Foi. Mas o rapaz quer ganhar seu dinheiro. Não é não. Rapaz, é para o cara lhe dada. Mas o que você botou... Tchau.